Bom, aqui no município de Rolim de Moura, deu-se início no projeto Opera Rondônia. Várias pessoas, vários pacientes vão passar por essas cirurgias aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Jaqueline Rolani, que é diretora técnica dos médicos aqui no Hospital Municipal de Rolim, quer falar um pouco mais dessas cirurgias que já começaram a acontecer. Jaqueline, já começaram a acontecer essas cirurgias, quantas? Já dá para ter uma noção de quantas foram feitas já no dia de ontem? Sim, ontem foram realizadas seis cirurgias de correção de hérnias, dos tipos variados, né? Todas ocorreram bem, sem nenhuma intercorrência. Os pacientes, inclusive hoje, já receberam alta e já foram para suas casas. Não é uma cirurgia tão delicada, mas o repouso em casa tem que se manter. Exatamente, né? O cirurgião fez, a equipe cirúrgica fez ontem todos os procedimentos. Eles passaram o dia e a noite todo em observação, como estavam todos bem. Foram liberados, mas ainda tem o período de repouso em casa e de recuperação. Essas cirurgias, elas continuam hoje? Como é que vai acontecer a partir de agora? Essas cirurgias vão acontecer de forma semanal. A gente teve seis ontem, tem sete programadas para a semana que vem, para o dia 27. E a partir de fevereiro, a gente vai ter cirurgias sempre às quintas e sextas-feiras, que vão ser duas equipes cirúrgicas a partir de fevereiro, operando os pacientes do projeto Opera Rondônia. Agora, quando se fala em cirurgias aqui no município, essas cirurgias, elas são feitas pelos próprios médicos aqui do município mesmo? Isso, são médicos do nosso corpo clínico que estão fazendo as avaliações, fazendo as cirurgias que vão acompanhar esses pacientes. Pelo nosso planejamento, essas duas equipes vão dar conta. Aí existem as condições específicas de cada paciente. Então, pacientes que têm altos riscos de complicação, idade muito avançada, muitos problemas de saúde, que demandam um cuidado pós-operatório um pouquinho mais delicado, que a gente não consegue ter estrutura suficiente para esses pacientes, vão ser encaminhados, depois da avaliação pelo cirurgião e pelo anestesista, vão ser avaliados para onde consegue dar esse suporte. porque tem pacientes que precisam de vaga de UTI pós-operatória, que a gente não tem no município. Então, esse tipo de paciente vai ser encaminhado ou para o regional em Cacoal, ou para Porto Velho, mas para os municípios que têm esse suporte para ser feito. O município que ficou um tempo sem realizar essas cirurgias, para você agora, o que significa ver isso acontecendo novamente aqui no Hospital Municipal? Ah, é ótimo, né? A gente já vinha se organizando, programando o retorno dessas cirurgias, até pela questão dos casos que estavam um pouquinho mais baixos de Covid-19, agora subiu um pouquinho novamente, mas a gente espera aí uma estabilidade. Então, o retorno dessas cirurgias para a gente é excelente, a gente vai voltar a colocar a população para não ter esse tempo de aguardo mais para a resolução dos seus problemas. Para quem, por exemplo, ela precisa fazer as cirurgias, que não está nessa fila de espera, o que a pessoa deve fazer? Deve procurar a sua unidade básica de saúde, a UBS do bairro da sua residência, lá vai passar em avaliação com o clínico da unidade, vai ter um encaminhamento para avaliação com o cirurgião, que aí ela entra na fila, e aí ela entrando na fila, ela vai ser chamada conforme demanda das cirurgias. Então, a gente vai fazer as cirurgias.